Eu sei Eu sei que todas as noites tu vende pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração Tu não é seu E eu sei que todas as noites tu vende pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Perto E eu Mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu perecer Me daria o teu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que a tua pensa... Eu sei que a tua esperança que até o teu amor sait queiony a tua vez é Eu sei que a tua esperança é diába aguda Obrigado.